Eu vou pedir essa canção pra você que quer ser livre. Então presta atenção. Sem ódio em mim, assumo o que escolhi sem temor. A vida com suas surpresas, desafiando qualquer natureza a questionar. Sonhos que se semeou, planos que se cultivou, não há mais. Será que estive a me enganar, ou só deixei de acreditar, quem dirá? A vida é mais que acertos, só quem se arrisca sem medo dos erros, transcenderá. Livre a voar. Livre a voar. Sonhos que se semeou, planos que se cultivou, não há mais. Será que estive a me enganar, ou só deixei de acreditar, quem dirá? Quem julgará? A vida é mais que acertos, só quem se arrisca sem medo dos erros, transcenderá. A vida é mais que acertos, só quem se ensinar, ou só deixei de acreditar, quem se arrisca sem medo dos erros. Livre a voar. Livre, você é livre Livre a voar Livre a voar Livre, nós somos livres Você é livre, eu sou livre Você é livre Você tem dúvida disso? Você é livre, você é livre Você é livre, porque você tem a Deus Eu sou livre, porque tenho a Deus